Hoje eu li a notícia que o Maxud Plaza, o meu vizinho aqui da frente, vai deixar de operar. Eu me lembro quando ainda menino eu dei de cara com tapumes sendo colocados em volta da abadia de Santa Maria. Dia após dia, andar sobre andar, vi subir o prédio que por décadas foi o mais sofisticado hotel de São Paulo. A cidade crescia em ritmo acelerado, mas não tinha um hotel à sua altura. Nenhum cinco estrelas de São Paulo tinha o privilégio de ter a Avenida Paulista a seus pés. À sua frente estava Henri Maxud, empresário responsável por alguns dos maiores projetos de infraestrutura do país. Em 1979, quando o Maxud Plaza abriu as portas, eu lembro de atravessar a rua, de mãos dadas com os meus pais, para conhecer o hotel. Nos anos seguintes acompanhei de perto aquele entre e sai de táxis e carros de luxo. Sem falar nos jornalistas que se juntavam na esquina para registrar a presença de poderosos e celebridades. O palco de alguns desses artistas era o próprio hotel. Frank Sinatra, por exemplo, desembarcou na cidade para uma temporada exclusiva no Maxud. Quase apresentaram algumas das maiores estrelas do jazz mundial. Uma verdadeira constelação de artistas brasileiros, muitas vezes com os meus pais na plateia. Mas não era só a gente famosa que circulava no Maxud. Além dos hóspedes, nos bastidores, um batalhão de colaboradores garantia a excelência do atendimento. Gente como o Beto e o Antônio, que juntos somavam quase 50 anos de casa. Ou como a Silvia, capaz de deixar qualquer cama impecável. O Genival, que tinha como principal tarefa fazer com que os visitantes se sentissem em casa. O Rafa, que chegou em 2018, traduzindo em drinks a elegância do Maxud. Ou o Henri, que começou aos 15 anos como assistente de cozinha e passou a liderar essa turma toda. Com a ajuda deles, o Maxud virou sinônimo do que é ser bem acolhido em São Paulo. A partir de 2014, apesar da morte do seu Henri, o Maxud tomou um novo fôlego, inovando nos serviços, criando atrações como Frank Bar, três anos consecutivos na lista dos 100 melhores bares do mundo. E renovando seu público. Até minha filha começou a aparecer por lá. Agora, depois de mais de 40 anos de convivência, descubro que o nosso mais ilustre vizinho já não estará do outro lado da rua. O hotel que tantas portas abriu para São Paulo vai ter que encontrar novos horizontes. E assim, parte dessa história da minha família, do Maxud e de São Paulo se completa. Com a promessa de que um novo capítulo ainda está por vir. O Maxud significa para mim parte da minha história, do meu avô que eu trabalhei a vida inteira junto com ele, das pessoas que trabalharam comigo, momentos de alegria que as pessoas trazem memórias afetivas maravilhosas. É o fim de um ciclo, o início de um outro, a transformação de uma empresa. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a cidade de São Paulo e a todas as pessoas que trabalharam conosco. Só através delas foi possível atender mais de 3 milhões de hóspedes. Muito obrigado.